Oi gente, eu acabei de sair do meu retorno do médico, né? Tô indo pra casa, eles me deram mais três dias de atestado porque eu ainda tô com o meu nariz folizando. Não que eu transmita o vírus, né? O vírus ele não transmite, mas eu ainda estou gripado. Aí ele falou que essa minha fraqueza, esse meu suor frio, né? Tudo isso que eu tô sentindo é do corona. Ele falou que eu vou sentir isso ainda uns três meses. São onze e meia da manhã, né? Não era nem pra eu estar pegando esse sol. Tô com uma leve dor de cabeça aqui atrás. Chegar em casa eu vou tomar um Dorflex, Paracetamol, que é pra poder ir dormir, descansar. Ele falou que eu tenho que repousar bastante pra ficar certo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não é não, é não. Pensando que era uma pessoa que tava sofrendo assédio. Não é. Aí eu passei, né? Fui na farmácia, procurei muito medicamento. Comprei xarope, deixa eu ver se tá pra mostrar pra vocês. Comprei xarope viporu, viporu. Comprei esse lavicão pra minha mãe. Tá balançando muito. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, só um minuto. Então, gente, eu acabei de chegar em casa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu comprei pra minha mãe. Minha casa, pro lado. É, eu comprei pra ela esse colágeno aqui. É um colágeno... Que ele é muito bom. Ele é pra mulher, né? Aí pra mim, pra ela, eu comprei também... Esse vipu em vapor... Esse vipu em vaporou daqui, deixa eu ver. Xarope vipu. Comprei esse aspecto também, que nós estamos tossindo bastante também. Comprei... Vou te saber isso. Essas partilhas valda. Comprei uns três pacotinhos desses. Eles são muito bons. Comprei... Esse aqui que é efervescente, né? Que ele serve pra... Pra gripe, essas coisas. Comprei esse aqui que é pra dor, né? É como se fosse uma... É um gel anti-inflamatório... É um gel anti-inflamatório... Ele é muito bom. Você passa na história e se melhora.